Olá, muito boa tarde! Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje você vai ver. Estiagem atinge mais um município da região aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Agora já são dois municípios. Ontem, Itatiba do Sul fez o decreto. E também, entre os destaques, polícia faz buscas por criminosos que asfaltaram e roubaram o motorista aqui em Erechim. E entre as outras informações, você vai ver. Conheça detalhes do novo Código Ambiental. E Polícia Rodoviária Federal recebe novo reforço nas rodovias aqui do estado. Esses e outros destaques você vê no Bom Dia Notícias a partir de agora. Olá, muito boa tarde! Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. As informações aqui da nossa região do Alto Uruguai e de Erechim para você a partir de agora ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, minha amiga. É um prazer muito grande, uma alegria saber que você está na nossa audiência, viu? Você que está acompanhando a gente no Facebook, um beijo para você. Boa tarde! Vai deixando os seus comentários aqui embaixo, aqui do lado. Vai deixando aí o seu comentário. Quero saber onde é que você está assistindo a TV Bom Dia, tá bom? Boa tarde para todo mundo aí. Gente, a gente vai começar o nosso telejornal de hoje já falando para você o seguinte. Olha, falando da segurança pública, a gente vai para o site do jornal Bom Dia, porque vai destacar para você que ladrões roubaram veículos aqui em Erechim e se embrenharam em uma mata em Ponte Preta. Olha o caso. Ontem movimentou o setor policial durante toda a tarde. Olha, a polícia montou um cerco à procura de criminosos armados que se embrenharam em uma área de mata no interior do município de Ponte Preta. A perseguição aos indivíduos iniciou após uma abordagem de um cidadão e ele roubarem a sua caminhonete no bairro Frinap, aqui em Erechim. De acordo com informações, no início da tarde de ontem, dia 13, os bandidos abordaram uma caminhonete modelo Hyundai Santa Fé, que seguia pela RS-211, e após renderem um condutor, fugiram levando a vítima e o veículo. O motorista foi liberado do município de Paulo Bento e os ladrões seguiram em fuga passando por Jacutinga e Ponte Preta, onde os policiais militares localizaram uma caminhonete e iniciaram uma perseguição. Na localidade de Linha 8, houve uma tentativa de abordagem, então os ladrões abandonaram o carro e se embrenharam em uma mata. Neste momento, ainda policiais de Erechim, Jacutinga, Paulo Bento, Ponte Preta e também do Pelotão de Operações Especiais participam de buscas naquela região. Até o momento, nenhum suspeito de participar desse crime foi detido. Nós seguimos para você com mais notícias aqui da nossa região do Alto Uruguai. E olha, o Rio Grande do Sul tem a menor taxa de homicídios da década, viu, entre 2010 e 2020. A reportagem é na TV Piratini. O balanço dos indicadores criminais em 2019 no Rio Grande do Sul, que foi apresentado no Palácio Piratini, mostrou que o Estado encerrou o ano passado com os menores índices da década, especialmente em crimes contra a vida humana. Tivemos aí, ao longo de 2019, comparativamente com o ano de 2018, a preservação de 603 vidas humanas. Tivemos uma redução de 569 vítimas do crime de homicídio ao longo do ano de 2019. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes caiu para 15,8 no Estado. É o menor número registrado nos últimos 10 anos. O latrocínio também apresentou uma redução, com menos de 18 mortes do que em 2018, assim como o feminicídio, que teve 16 casos a menos. A estratégia do foco territorial do programa RS Seguro ampliou os resultados. 90,6% da redução de homicídios ocorreu nos 18 municípios priorizados pelo programa. Os números falam por si, há uma estratégia acertada, eles servem para nos estimular e também para reforçar o compromisso de todos nós, do governo, das lideranças, eu, o Ranolfo, de cada um de nós que ocupa a função específica na direção de cada um dos órgãos que compõem a nossa segurança pública e de cada um individualmente que opera na ponta, comandando batalhões, chefiando delegacias, trabalhando na ponta, na segurança pública. Olha, a gente vai falar agora da situação da estiagem aqui na região do Alto Uruguai. Itatiba do Sul foi o segundo município da região a decretar situação de emergência. Ponte Preta já fez isso na semana passada. Itatiba também é o 32º município aqui do estado a entrar nessa situação. Olha, até o momento, segundo os cálculos da Emater, os prejuízos já superam os 3,5 milhões de reais lá no município. Te liga nessa informação. Itatiba do Sul foi a 32ª cidade do Rio Grande do Sul e a 2ª do Alto Uruguai Gaúcho a decretar situação de emergência devido à estiagem no campo. O decreto foi assinado na manhã dessa segunda-feira pela prefeita Adriana Cátia Toso. De acordo com o laudo da Emater, as percas na lavoura em Itatiba do Sul já superam os 3,5 milhões de reais. O setor mais prejudicado é o de criação de galho de corte, em que os prejuízos superam os 50%. O município foi o segundo da região a encaminhar o decreto, que tem como objetivo facilitar o recebimento de recursos, assim amenizar prejuízos, ajudando também na renegociação de dívidas e o acesso a benefícios. Segundo a Emater, esta é a estiagem mais grave desde 2012. Olha, agora a gente vai trazer uma notícia boa para você que está ligado com a gente. Olha, novos agentes da Polícia Rodoviária Federal já estão reforçando o policiamento aqui nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. A reportagem é da TVE. As estradas gaúchas ganharam um reforço no policiamento nesta quinta-feira. 46 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal entraram em ação. E tinha drone para ficar de olho nos motoristas que tentavam fugir da Blitz. Hoje eles estão acompanhados de policiais experientes para conhecer o dia a dia do trabalho e ir se ambientando. A partir do momento que recebemos a ordem da superintendência para que realizássemos vários cercos táticos na região metropolitana de Porto Alegre, bem como também em todo o Rio Grande do Sul. Então nós estamos fazendo abordagem a veículos e a pessoas. A PRF era um sonho para a gente. Nós estudamos muito, já estamos estudando há cerca de um ano e meio para conseguir estar aqui hoje. Então hoje nós estamos aqui realizando o nosso sonho. O grupo, aprovado no concurso de 2019, passou por um treinamento de mais de 100 dias. Então eles já vêm com a parte toda teórica e agora nesses dias eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam. São 14 semanas na academia da PRF em Florianópolis, onde nós recebemos treinamento de tiro, de técnicas de abordagem, de defesa policial, enfim, todas as atividades que são pertinentes à carreira. Esse sempre foi meu sonho, ser policial rodoviário federal e poder sempre estar aí trabalhando nas pistas, ajudando tantas pessoas que necessitam de algum cuidado, assim como também combater o crime. Em janeiro, os novos agentes permanecem na região metropolitana de Porto Alegre para receber as últimas instruções de trabalho. Já em fevereiro, eles vão ser distribuídos entre as cinco delegacias da PRF Gaúcha para reforçar a fiscalização também no interior do estado. Muito bem, agora tem aquele recado importante para você, meu amigo, minha amiga, quer saber as promoções do dia lá no supermercado Querência? Te liga porque no Bom Dia Impresso Digital e aqui na TV Bom Dia a gente conta para você as ofertas dessa terça-feira. Te liga só! E após as seis da tarde, você confere apenas aqui no supermercado Querência, papel higiênico dueto, 12 rolos de 3. 30 metros por R$ 10,98. Supermercado Querência aqui em Erechim em três endereços, na Rua João Pessoa, no centro aqui de Erechim, pertinho do Colégio Érico Veríssimo, também no bairro Jabuticabal e lá no bairro Aldoarioli, tá bom? Seguimos com nossas informações aqui do Bom Dia e agora a gente vai falar para você que alunos estão participando do projeto Brincando Nas Férias, viu? Essa iniciativa é muito legal e interte agorizada aí nesse período que as aulas estão paradas, né? Te liga! É tempo de férias, mas na escola? É isso mesmo, aqui em Alvorada tem uma garotada que não via a hora de voltar. Tava saudade da escola daqui, da praxinha daqui, a gente jogava futebol, basquete, fazia vários gols. Sendo legal, a gente ontem teve um vez aqui no castelo, teve um escorrega que subiu lá em cima, aí ontem teve a cama elástica. A gente brinca bastante, também tem a sala lá que tem os jogos. O projeto Brincando Nas Férias acontece em quatro escolas de Alvorada. Este é o primeiro ano aqui na Paulo Freire. Durante o dia, alunos de 5 a 14 anos participam de brincadeiras, esportes, aulas de música e recebem três refeições. E a Renata aprovou a escolha do cardápio. O lanche e o almoço são uma delícia. Eu gosto quando eles fazem purê com carne e salada e feijão e arroz. E o lanche, eu gosto quando eles fazem batida com bolo. Como o repasse do valor da merenda pelo Fundeb é interrompido no final das aulas, a alimentação foi garantida por doações. No final de novembro a gente já começou a entrar, a se comunicar com nossos representantes que fazem a venda da alimentação. Fomos prontamente atendidos, a comunidade também, os supermercados, os armazéns, enfim, todo o comércio também nos auxiliou. Então está bem tranquilo, tem bastante comida, comida de qualidade. Depois de almoçar, é hora de assistir a um filme. O Cinebus é um ônibus que foi transformado em cinema. Os bancos foram virados para o fundo do veículo, que recebeu uma tela e um projetor. Brincadeiras, diversões, muita alegria. Os pais, os responsáveis, vindo buscar eles e agradecer. Muito obrigada, professora, né? Porque muitos precisam trabalhar e não tem onde deixar eles. As atividades ainda acontecem nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, nas escolas Paulo Freire, Leonel de Moura Brizola, Elizardo Duarte Neto e Normélio Pereira de Barcelos. Não precisa de inscrição, é só chegar e aproveitar. Olha, você já sabe aí que você deve ter visto nos principais jornais o novo Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul, o que pode e o que não pode. Muita gente, principalmente quem mora no campo, ainda tem algumas dúvidas sobre isso. É por isso que nós vamos trazer essa reportagem agora, explicando para você sobre o novo Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul, viu? Te liga, porque a Patran está mais ligada ainda. Você conhece o novo Código Estadual do Meio Ambiente? A lei é uma das iniciativas prioritárias para impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O objetivo é facilitar a criação de novos empreendimentos, com menos burocracia e mais agilidade. De forma sustentável, portanto, sem que haja descuido com o meio ambiente. O novo Código Ambiental foi desenvolvido pelo governo do Estado, passou pela Assembleia Legislativa em dezembro e agora está sendo sancionado. Agora é importante compreender que o conceito de sustentabilidade não é simplesmente manter intocada a natureza, mas sim administrar e utilizar os recursos naturais de forma responsável com as futuras gerações. E por isso, nós precisamos conciliar desenvolvimento com a proteção ambiental. Proteger e desenvolver, desenvolver para proteger o nosso Estado. O novo Código Ambiental acelerará sim processos de licenciamento, mas com a mesma responsabilidade com a proteção ambiental, com a fiscalização. A maior mudança é no novo sistema de licenças ambientais. Antes, o empreendedor precisava passar por três etapas. Primeiro, a licença prévia, utilizada na fase preliminar, de planejamento. Depois, a licença de instalação, autorizando a implementação ou a construção do empreendimento. Por fim, a licença de operação, que liberava, de fato, o início da atividade. O novo Código não acaba com essas licenças, mas cria uma opção menos burocrática para atividades específicas, de menor impacto ambiental. Um exemplo é a licença única, que substitui aquelas três etapas. A gente tem um instrumento de monitoramento quanto aos dias, tempo médio de licenciamento por parte da FEPAM. Hoje, nós estamos oscilando com tempo médio que oscila entre 150 e 160 dias com tempo médio de licenciamento. E como a gente tem algumas atividades em que esse licenciamento reduzirá drasticamente o tempo, a gente acredita que o tempo médio para todas as atividades possa se transformar em algo em torno de 90 dias. Outra novidade que vai acelerar os processos é a licença ambiental por compromisso. Com ela, atividades específicas também terão as etapas de precedimento licenciatório unificadas, de forma eletrônica. Tudo está muito claro. Então, você permite que, pela boa fé do empreendedor, o empreendedor, se olha, eu estou cumprindo um responsável técnico, um técnico que estudou, que tem a mesma formação dos técnicos que estão avaliando seus estudos ambientais, ele assuma a responsabilidade de que aquele empreendimento está de acordo com os regramentos e a legislação. Estando de acordo, a licença estará pronta e apta na mão. Feito o checklist, claro, dos documentos, se aquilo que foi juntado ao processo está adequado. Caberá ao Conselho Estadual do Meio Ambiente indicar as áreas contempladas com a licença por compromisso. Como, por exemplo, produção de erva mate, temos uma veia para isso. Também temos ali armazenamento de pescado. Outro avanço que a lei trará diz respeito ao fortalecimento dos mecanismos de proteção ao meio ambiente, como a fiscalização e a aplicação de multas. O novo código trata ainda da gestão dos recursos naturais, como a água, o solo, a flora e a fauna. E reforça a necessidade de preservação de biomas essenciais, como a Mata Atlântica e o Pampa. E a gente volta a falar de estiagem, volta a falar de seca, uma situação que está preocupando muitas famílias do interior, muitos moradores. Olha, o governo do estado anunciou medidas para tentar diminuir a estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Desde ontem, são 32 municípios já decretaram situações de emergência. Dois deles aqui na região do Alto Uruguai, Itatiba do Sul e Ponte Preta. Outros prefeitos da região aqui também estudam tomarem a mesma medida para evitar perdas gigantes na safra. Agora, a gente vê essa reportagem do governo do estado, que está se mobilizando aí para tentar achar uma solução rápida até que a chuva não venha. Te liga. O governador Eduardo Leite se reuniu com representantes da Secretaria da Agricultura, Defesa Civil e também da Secretaria do Meio Ambiente para tratar da estiagem no Rio Grande do Sul. Conforme a Defesa Civil, 28 municípios estão em situação de emergência. A falta de chuvas tem afetado principalmente as culturas do milho, soja, feijão e fumo. Entre as medidas emergenciais já adotadas pelo governo, está a intensificação do monitoramento da seca através de reuniões e boletins semanais. O secretário da Agricultura em exercício adiantou outras ações que serão tomadas em benefício dos produtores. Algumas culturas que foram bastante atingidas necessitarão de replantio. E para isso nós vamos pedir ao Ministério da Agricultura a prorrogação do zoneamento agrícola para que esse agricultor possa efetuar esse novo plantio. Também, esse mesmo pedido vai estar conexo a que haja uma espécie de reserva, uma cota da questão securitária, para que o Ministério possa então reservar recursos e se some uma providência com a outra. A Defesa Civil distribuiu reservatórios móveis para as comunidades mais afetadas. 21 cidades foram beneficiadas. O órgão pede que a população use a água de forma consciente. O alerta é para todo o Estado, principalmente ainda não enfrentamos um racionamento de água, longe disso, mas é para todo o Estado o uso consciente da água, procurar usar a água de uma maneira mais racional. Muito bem, agora eu tenho aquele recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na vinda 7 de setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, não. Tire suas dúvidas também pelo telefone. 543-519-8630. 543-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo, na sequência eu estou de volta. Não saia daí. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos. Além de tudo o que você precisa, nos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade. O Itália 1119. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital. E o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital. A busca da excelência no atendimento a você. Na rua Itália, em Erechim. Fone 3522 0500. Venha conhecer uma nova loja de persianas e cortinas em Erechim. Espaço New. Persianas de alta qualidade, excelentes acabamentos. Com ótimos preços e condições de pagamento. Venha fazer uma visita ou agende já um orçamento que iremos até você. Espaço New. Vem pra Morango ficar ainda mais linda. Nosso atendimento é personalizado e dedicado a bem atender nossas clientes. Estamos na Avenida 15 de Novembro, 158. Siga a gente nas redes sociais, arroba morango underline oficial e fique por dentro das novidades. Vem ser linda na Morango. Em cinco décadas, muita coisa mudou. Percorremos uma longa jornada sempre buscando o melhor para o nosso associado. Distribuímos e geramos mais que energia. Fornecemos conquistas. Entregamos mais que internet. Aproximamos gerações. Em 2019, completamos 50 anos de fundação com a certeza de que só temos a agradecer. Pelas conquistas, pelas lutas, pelo nosso futuro. GRERAL. 50 anos de energia para melhorar a vida. O curso Sucessão Agro é um curso que vai englobar todos os aspectos da empresa rural, desde a gestão até a comercialização. O curso Sucessão Agro é um curso principalmente prático. Eu vou usar meus 12 anos de experiência no mercado financeiro. Eu trabalhei quatro anos na XP Investimentos. E também toda a minha experiência como produtor rural, para passar para os alunos todos os aspectos importantes de gestão, liderança e comercialização. Ele é direcionado principalmente para as pessoas que estão começando na carreira profissional e que tenham a ideia de querer entender como funciona a empresa rural. O curso terá 10 meses de duração. São aulas semanais na KM Educacional aqui em Irestim. Vamos abordar primeiramente a questão da gestão, onde abordaremos todos os dados para dentro da porteira da fazenda. Cálculo do estoque, como fazer, o que é importante. Também vamos falar sobre liderança. Em uma empresa rural hoje, você trabalha com várias pessoas. Então, é muito importante saber como falar as coisas, como abordar e como falar com as pessoas. E também, principalmente, a parte da comercialização. O mundo hoje, ele é muito volátil. Ele é muito rápido. As decisões têm que ser tomadas rapidamente. E nós vamos mostrar quais os melhores indicadores para auxiliar o aluno nessa gestão da comercialização. O agronegócio é o principal motor da economia brasileira. É o principal fator da nossa balança comercial com outros países. E a valorização da terra tem trazido o jovem de volta para o campo e mostrado que ele pode ficar no campo. E a vantagem de ter um processo sucessório inteligente é que essa empresa que continua, por gerações, produzindo no campo, ela tende a crescer e o negócio a aumentar ainda mais. Venha fazer o curso Sucessão Agro aqui na KM Educacional em Erechim. O curso vai abordar tanto a gestão, a parte da liderança e a parte da comercialização. Você vai entender tudo sobre o dólar, sobre o preço das principais commodities agrícolas e como se posicionar na compra e na venda. Eu te espero aqui em Erechim. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do Jornal. Clique em Instalar e aguarde. Após instalado, clique em Abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em Login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após, o login e sua senha aparecerá assim. Clique em Mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis. Descontos de até 50% em consultas. Valores diferenciados em internação hospitalar. Exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E agora nós vamos aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Breutenbach. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Quais os destaques que nós temos hoje? Então, algo que afetou bastante o Estado, as lavouras, principalmente a estiagem, provoca mais de 3 milhões de prejuízos no campo lá em Itatiba do Sul. Muito bem. Nós estávamos comentando isso no bloco anterior e nós temos reportagem da região também na página 2. Isso. Então, o vice-prefeito lá do município de Barra do Rio Azul, ele comenta que ninguém faz sozinho. Ele traz os destaques do município, então o mirante, a ponte, todos os avanços aí, principalmente com asfalto também. E na 3? A 3 fala sobre a economia, então o mercado que reduz a estimativa de inflação para este ano e também mais engarrafadoras para reduzir o preço do gás. Muito bem. Na página 4 nós temos mais destaques. Então, o Sesc aqui de Erechim tem vagas abertas para o programa habilidade de estudos e também na 5 a Isabel, então, traz o destaque e tem reportagem na TV Bom Dia sobre a estiagem. Muito bem. Na opinião, a 6 tem a minha coluna de hoje, não deixam de ver lá, gente. Hoje eu estou falando da Casa de Cultura, o museu lá de Três Arroios. Eu e o Fernando te viemos lá naquele museu, né, Fernando? Impressionante. Gostou do museu lá, Fernando? Você recomenda o pessoal visitar? Fernando, ele tem visão no negócio, né, porque é ele que faz as imagens aqui na TV. Então, vai lá, leva a tua família que está bem legal. Olha, na página 7. Isso, então, fala sobre o que foi apresentada, então, a nova diretoria da APAI, da gestão 2020 e 2022. E na página 8 tem as colunas de opinião. Na 9, há 70 anos contribuindo com a cultura eritinense, a orquestra de concertos aqui do município. Muito legal. Na página 10 da Educação. Isso, então, é o último dia de inscrições para o vestibular da URI de Medicina. E hoje é dia de caderno roda-motor e vai falar, então, sobre a injeção eletrônica e entenda a função desse sistema. Muito bem. Nós temos mais destaques da saúde. Isso, então, as doses de vacina pentavalente chegam hoje à Coordenadoria de Saúde em Erechim. E no mercado está de portas abertas para setores de tecnologia de informação e internet em 2020. Muito bem. Na saúde, nós temos mais destaques ainda. Isso, então, o estado tem 99 municípios em alerta ou alto risco de transmissão da doença da dengue. É, tem que ficar ligado na época da dengue. Olha, tem os classificados do Bom Dia, as variedades e na região. Isso, então, o lucro de festa comunitária vai para o hospital lá em Áurea. E também em Charrua, profissionalização, reaproveitamento e maior renda. Muito bem. Na página 20, o destaque da segurança pública. Isso, então, acidentes deixam feridos na região e Erechimense morre em Tupansiratã. Muito bem. Olha, o esporte é daqui a pouquinho e no site do Bom Dia tem mais, né, Natan? Isso, você vai acessar, então, o www.jornalbondia.com.br ou pela página da TV, o www.tvbondia.com. Valeu, Natan. Até amanhã. Valeu, até mais. Gente, agora está chegando o comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vem aqui. Tem uma coisa que realmente me revolta e deixe indignado. É ver pelas redes sociais, enfim, acompanhar a maneira que a política brasileira trata, os governos tratam as pessoas com um certo, um certo não, com desprezo e desdém, quando se trata das necessidades mais elementares dos seres humanos. Isso é muito revoltante. E a gente vê uma série de reportagens sendo feitas agora, as pessoas tendo que esperar durante meses para receber uma atenção do governo nas coisas mais básicas, como refazer, revalidar a sua aposentadoria, o seu benefício, enfim, aquela renda mínima, micro, ínfima que as pessoas já ganham, que é um irrisório, que pouco dá para nada, ou para pagar mal e porcamente, desculpe o termo, o remédio da pessoa, e o governo demorar um, dois, três meses, ou ainda estabelecer prazos de meses para as pessoas conseguirem fazer, botar em dia o seu cadastro, enfim, para elas conseguirem atualizar um cadastro e receber lá o seu dinheirinho para pagar as suas necessidades. Essa postura de adiar, de achar que a necessidade do outro não tem tanta urgência é a coisa mais desprezível, no meu entendimento, que um governo pode fazer. Se a pessoa precisa, ela precisa, ela não precisa para daqui a cinco meses, ela precisa para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. Não tem como se adiar a necessidade do ser humano, até pode-se adiar. O que vai acontecer? Ele vai morrer, ele vai... Se a pessoa chega no hospital e não é atendida, vai causar alguma coisa e provavelmente ela pode ocorrer a sua morte. Então, isso, eu diria que é a coisa pior, não existe outra. É essa desfaçatez de achar que as pessoas podem esperar meses para receber um serviço público. Não tem coisa pior do que isso. E o governo não se colocar na postura do sujeito, porque o cara que está lá atrás da mesa, do balcão, ou o servidor público, não são todos, obviamente, mas, enfim, o governo, de uma modo geral, tem que pensar isso e poder, o quanto antes, equalizar essa situação e fazer com que aquele serviço aconteça. Porque, senão, pode, e muitas vezes acontece, as pessoas perderem a sua vida ou causar um sofrimento tamanho na pessoa que torna-se irreparável. Então, essa cultura de prorrogar, isso tem que mudar nesse país, urgentemente. Porque as pessoas não são de ferro. E a necessidade e essa lógica de que todo mundo tem que padecer para viver, isso é um absurdo. E ainda hoje é o que a gente enxerga por aí nas gestões públicas, e eu diria mais tanto de Estado quanto União, porque nos municípios já mudou muito isso, e os municípios estão dando exemplos de como fazer diferente, mas ainda Estado e União têm uma postura que eu diria um desprezo pelas pessoas. Porque é fácil o cara que ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil por mês, claro que ele não passa necessidade. Agora, aquela pessoa que precisa do seu salário mínimo para viver e pagar suas continhas e não conseguir receber é simplesmente um absurdo. É isso aí. Muito bem, gente, vamos seguindo com o nosso Bom Dia Notícias. E olha, antes do esporte, eu quero mostrar para você um vídeo que está repercutindo na internet aí, viu? É a imagem de uma policial militar aqui do Rio Grande do Sul, lá do 22º Batalhão de Alvorada, jogando bola com as crianças na rua, viu? De acordo com informações aí da Brigada Militar, a policial estava no patrulhamento quando as crianças convidaram ela para bater uma bolinha. E não é que a soldado aceitou, viu? Ela mostrou aí que tem bola no pé junto com a criançada, viu? Um trabalho muito bacana que a gente quer destacar aqui no Bom Dia Notícias da Polícia Militar lá de Alvorada, o 22º Batalhão da Polícia Militar. Alvorada que já foi um dos municípios mais violentos aqui do Rio Grande do Sul e graças ao trabalho desse batalhão aí está se tornando uma cidade um pouco mais segura, né? Mas o que eu quero destacar nessa imagem aí, ó, é também o trabalho da Brigada Militar lá no município, que é divulgado nas redes sociais, viu? É divulgado no Facebook. Lá a polícia não está preocupada com aquela lei, sabe? Que agora que saiu aí que tem que esconder a cara de vagabundo, que tem que proteger vagabundo. Lá a polícia quer mostrar serviços para a comunidade, quer estar cada vez mais perto da comunidade. Tem página no Facebook, tem WhatsApp que informa a população e tem iniciativas como essa daqui. No fim do ano passado, eles também fizeram grande doação de alimentos para a comunidade. Então é a polícia cada vez mais engajada com a comunidade através da comunicação. E agora eles divulgaram este vídeo que a gente está mostrando, vamos mostrar de novo para quem está em casa aí, da prepolicial militar jogando bola com as crianças na rua, viu? Que legal, é isso mesmo, viu? A gente não tem que ter medo da polícia. A polícia é a nossa amiga e a nossa heroína, viu? Quem tem que ter, a gente tem que ter medo é dos bandidos, dos criminosos, né? Que tanto aí levam as nossas crianças para o lado das drogas, para o lado da criminalidade, viu? E parabéns ao 22º Batalhão que divulga o seu trabalho, que mostra o trabalho para a comunidade, viu? De verdade aí, através da internet. Muito legal essa iniciativa deles. Gente, agora vamos falar de esporte para quem está ligado com a gente. Vamos direto para o site do jornal bondia.com.br porque tem a dupla Grenal, os trabalhos físicos e treinos com bola marcam o início desta semana. E eu destaque também na Copinha com o golaço, o Inter se classifica para as oitavas e finais da competição. Já está classificado também aí o Grêmio e o Juventude para a próxima fase. O Juventude perdeu ontem, saiu fora? Então, olha, está só o Grêmio e o Inter na próxima fase. Olha, na pré-temporada, o Ipiranga retorna aos treinos após amistoso. O time de Erechinha, a gente mostrou ontem aqui, venceu por 2x1 amistoso contra o Esportivo. Parece que essa semana tem programado mais um amistoso contra o Concórdia. Vamos ver aí como é que vai a preparação do Ipiranga. O Ipiranga estreia lá na semana do dia 20. Eu acho que é semana que vem, até na próxima semana, né? Vai estrear no Campeonato Gaúcho, viu? Últimos minutos. Na semana que vem, a gente vai trazer uma reportagem especial falando dessa estreia do Canarinho. Também, no Brasil, Matheus Henrique marca gol na seleção olímpica que goleia a Boa Vista. E no futsal, Comebol realiza sorteio na fase de grupos das eliminatórias da Sul-Americana. Esses e outros destaques do esporte em jornalbondia.com.br barra esportes, tá bom? Agora, está chegando a previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. A formação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o norte da Argentina vai ajudar a canalizar toda a umidade que vem da região norte do país em direção ao interior da região sul. Por isso, grande parte do interior gaúcho, catarinense e em várias áreas do interior do Paraná, a previsão é de um dia com sol, sensação de tempo abafado à tarde e a possibilidade de pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Por outro lado, na outra metade da região, inclusive nas três capitais, o tempo segue firme com temperaturas elevadas à tarde e não há expectativa de chuva nesta terça. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 34 graus e em Florianópolis, mínima também de 20 e máxima de 31 graus. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom dia, a notícia está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas do nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com. Um grande beijo no seu coração. Obrigado mais uma vez pelo enorme carinho. e eu te encontro amanhã nesse mesmo horário. Valeu, tchau, tchau!